Patinho feio Era um lindo dia de primavera e a agitação perto do lago marcava uma ocasião especial Num cantinho perto de um arbusto a mamãe pata observava feliz o nascimento de seus filhotinhos Quatro lindos patinhos saíram primeiro da casca E por último surgiu um patinho diferente dos outros Ele era muito feio Que coisa! Como isso pode acontecer? O patinho decém-nascido quis se aproximar de seus irmãozinhos mas eles correram e foram se esconder perto da mamãe A mamãe pata, porém abraçou o patinho rejeitado O tempo passou e quanto mais o patinho crescia mais ficava diferente dos seus irmãos Que pato mais esquisito Nasceu com defeito Que nada É feio mesmo Um patinho feio Quá, quá Pobre patinho Pobre patinho Todos zombavam dele Vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura Já que ninguém gosta de mim eu vou embora para bem longe E o patinho feio E o patinho feio foi em direção de esperança Quando acordou ele seguiu o barulho de água para ver se conseguia comida Correu e encontrou um lago onde patos selvagens brincavam alegremente Olá Oh, não Sozinho novamente O pequeno patinho feio entrou na água para buscar comida Tinha muitos peixes e por ali mesmo decidiu ficar Todos os dias ele via muitos bichinhos passando por perto mas não tinha coragem de se aproximar Numa manhã ensolarada quando o patinho feio acordou uma família de patos brincava na margem do lago Interessado nas brincadeiras ele decidiu se aproximar Com licença O que é, hein? Nossa Que tipo esquisito é você Puxa Mas você é feio Ei Você pode estar doente Sai pra lá que eu não quero pegar essa feiura E lá se foi o patinho feio para o outro lado do lago Não tinha jeito mesmo Ninguém queria ficar perto dele O tempo foi passando e ele foi crescendo Um dia apareceram muitos cisnes no lago e foram logo se aproximando do patinho para conversar Desconfiado o patinho não acreditou que quisessem ser seus amigos de verdade Olá Por que você está conversando com o lago? Ora Você já viu o seu reflexo? Você é um dos nossos e quero saber das novidades nesse lago O patinho olhou-se no espelho d'água e ficou radiante Finalmente entendeu porque era tão diferente da sua família de patos Ele era um cisne e um lindo cisne Decidiu então juntar-se ao grupo e morar com seus novos amigos Assim viveu feliz para sempre Olá oi 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 oi